Você vive chutando seu celular pela casa ou até mesmo corre o risco de pisar em cima dele? Calma, fica tranquilo. Hoje eu vou te ensinar a fazer um porta celular muito legal. Pra fazer esse DIY, você vai precisar de uma garrafinha de amaciante, você também vai precisar de tesoura, marcador de texto e estilete. Bom, vamos começar então fazendo a marcação do tamanho que eu vou querer esse meu porta carregador ou porta celular. Eu já tinha colocado o meu celular aqui em cima, que eu não mostrei pra vocês, mas esse é mais ou menos o tamanho que eu quero pra colocar no celular. Aqui em cima eu tô fazendo um circulozinho assim, ó, meio oval, que vai ser mais ou menos a alcinha de onde eu vou encaixar esse carregador. Tá vendo? Que nem eu tô mostrando aqui na imagem pra vocês. Depois disso a gente vai começar a cortar. Vou dar uma dica pra vocês. Se vocês forem usar uma garrafinha de amaciante que nem eu, vai ser um pouco difícil de cortar porque esse plástico é muito duro. Então o que eu tenho dica pra vocês? Se você for maior de idade, claro, você pega, vai esquentando o estilete no fogo e vai cortando que vai facilitar. Se você for criança, peça ajuda pros seus pais ou pra um adulto, tá? Não vai fazer isso sozinho. Depois disso eu peguei uma tesoura e fui cortando. E aí já vai criando mais ou menos a forma. Agora chegou a partir de cortar essa parte de dentro. Vou falar pra vocês que de verdade deu muito trabalho pra cortar porque essa embalagem de amaciante, ela é bem dura, mas eu fui fazendo o mesmo processo. Eu fui esquentando no fogo e fui cortando e no final acabou dando tudo certo. Bom, agora depois de cortado, a gente faz os acabamentos e eu tô colocando meu celular aqui pra ver mais ou menos como que vai ficar, ó. Pra ver se deu tudo certo e se as medidas se encaixaram. E aqui eu já consegui ver que ficou tudo perfeito. Lembrando que essa medida tem que ser a do seu carregador e do seu celular, tá? A gente tem que medir direitinho. Se você quiser, você pode também fazer um furo aqui embaixo, ó, pra passar o carregador. Mas eu não quis fazer não, resolvi deixar assim mesmo. Eu resolvi pintar o meu suportezinho. Eu vou pintar com essa tinta spray, spray, né? Da Chemicolor na cor prata. Lembrando, gente, se você for usar tinta spray, tenta ficar pelo menos uns 30cm assim, ó. De... assim, separado assim. Vocês entenderam, né? Aí você pinta bem, deixa secar pra ficar bem bonitinho o acabamento. E pode pintar por dentro também se você quiser, tá? Ó, tá vendo essa cartela de pérola no adesivo? Então, eu já tinha aqui na minha casa e eu resolvi enfeitar. Você pode enfeitar com o que você quiser, tá, gente? Você pode só pintar, você pode aplicar tecido, você pode aplicar adesivo, você pode fazer o que você quiser, tá? Como você também pode deixar ele cru se você não quiser fazer nada. Mas eu resolvi fazer assim. Depois eu mudei de ideia e vocês vão ver que eu fiz de uma forma totalmente diferente. Agora chegou a hora do teste, né, gente? Vamos colocar na tomada. Olha como ficou depois. Eu resolvi mudar, resolvi colocar essa aplicação de adesivo nela todinha. Eu achei que ficou mais bonitinho. Agora é só encaixar, gente. Colocar o carregador, colocar a cestinha e encaixar o seu celular ali dentro e tá tudo certo. Se você quiser, que nem eu falei, pode fazer um furo embaixo pra encaixar o carregador. Mas eu preciso deixar ele assim mesmo que eu achei que ficou bem legal. Então é isso, galera. Esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de dar like pra mim, de se inscrever no canal. Porque a gente amou fazer esse porta-comendador. Tá super sendo útil aqui em casa, tá bom? Então é isso. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Me sigam pra ver o que eu tô fazendo, tudo bem? E é isso. Não esqueçam do meu like. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!